No traje informal do oficial militar, um item chamava a atenção em meio ao uniforme branco. O laço cor-de-rosa, símbolo de luta contra o câncer de mama, revela a atenção do representante da corporação com os cuidados com a saúde. Ele fala das ações desenvolvidas pela polícia militar em benefício aos policiais. Tivemos na semana passada um mutirão na parte médica, lá na policlínica do hospital. Estamos tendo essa palestra na área de mastologia relacionada ao câncer de mama, prevenção. Teremos na próxima semana um mutirão odontológico, também na odontoclínica, na Vila Militar do Bonfim, para todos os policiais militares e dependentes. E teremos dia 22 uma caminhada da saúde lá no Parque Pitoaçu. E na última semana teremos uma caravana da saúde. Uma peça com o grupo de teatro da PM abriu a palestra, que abordou o tema de forma lúdica. Em seguida, o mastologista e palestrante Marcos Nolasco mostrou dados referentes ao câncer de mama e ressaltou a importância do diagnóstico precoce para a cura da doença. Ele disse também que os cuidados com a alimentação e a atividade física são fundamentais para a previsão do câncer e de outras doenças. Hoje a gente sabe que se ela tiver uma vida saudável, ela tem em torno de 30% menos de recidiva de um novo câncer. E não só para as pacientes que já tiveram câncer de mama, fazer exercícios, ter uma vida saudável, ingerir mais verduras, frutas, uma quantidade bem maior do que a nossa dieta normalmente nos dá hoje, que é muito pobre nisso. A policial Annalise reconhece a importância das ações desenvolvidas pela PM para a conscientização dos integrantes da corporação e saúde da mulher. A Polícia Militar não fica fora disso, de trazer para nós, da corporação, essa questão da conscientização, a questão da prevenção. E nós, como temos uma quantidade mínima dentro da Polícia Militar de um universo de mais homens, sendo que o câncer não atinge só a mulher, e sim atinge também homens. E dentro desse universo a polícia tem procurado nos orientar dentro dessa prevenção para que a gente comece a cuidar mais da nossa saúde, que é importante a saúde feminina.